O Menino Jesus Deixou o vento a suspirar O Menino Jesus Foi deitar O Menino Jesus Deixou as estrelas a sorrir O Menino Jesus Foi dormir Dorme Menino Jesus Dorme com os anjos do céu Lá fora à noite sem luz Acende estrelas a cada sorriso teu Dorme Menino Jesus Dorme com os anjos do céu Lá fora à noite sem luz Acende estrelas a cada sorriso teu O Menino Jesus Deixou a lua triste A esperar O Menino Jesus Foi sonhar O Menino Jesus Deixou o seu sonho No lençol O Menino Jesus Foi acordar o sol Sonha Menino Jesus Sonha Menino Jesus Que o sonho é salvação Palavra que corta não reduz O amor que cresce no meu coração O amor que cresce no meu coração O amor que cresce no meu coração